Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia de Natal. Vim desejar um Feliz Natal para vocês todos e os desafios de 2019, que o ano seja muito promissor e melhor que o ano passado. Todos estamos muito felizes com o nascimento de Jesus e que nós todos sejamos muito felizes e com saúde, principalmente. Alegria, alegria, alegria. Que Deus os proteja. Um beijo, desejando felicidade para todos vocês. Tchau.